A partir de agora, momento de reflexão com Miguel Weber. Oferecimento, água mineral, gotas de cristal, cem por cento natural. Seja um revendedor. Ligue agora, nove, oito, oito, nove, três, cinco, quatro, quatro, quatro. Pasta e massa, qualidade comprovada. Ligue peça, quarenta e um, quarenta e um, vinte e quatro, sete, cinco. E Arena dos Colchões, o melhor preço da região. Zona Norte e Nova Parnamirim. WhatsApp nove, oito, oito, sete, sete, zero, sete, sete, meia. Bora conversar um tiquinho, bora, 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 bora bater o papo, vamos fazer nossa reflexão. Bora chamar aqui pra que a gente possa bater um papo, assim, como diz na linguagem popular de hoje, um papo reto. Não é assim, não é assim? Então bora, tô prontinho pra você, então vamos lá. Gente, o dia a dia nos obriga a gente a ser forte. A gente precisa, pra justificar as nossas necessidades, pra sobreviver, pra ter as coisas que a gente tem. A gente tem um milhão de responsabilidades e muitas vezes a gente faz quase tudo ao mesmo tempo. É loucura isso, né pessoal? Você parar pra pensar, pô, mesmo, né Miguel? Parar pra pensar comigo. Você tem que cuidar da saúde, do trabalho, da família, do relacionamento. Não é assim? Talvez você nem observe. Talvez você nem preste atenção. Talvez você nem possa imaginar o que você passa. Mas raciocina comigo o tanto de coisa que a gente faz pra sobreviver. É trabalho, aí chega a conta que você tem que pagar. Aí você precisa comprar alguma coisa que é uma necessidade básica. Aí você começa, puxa de um lado, puxa de outro, estica. Aí você tá numa relação boa, daqui a pouco a relação passa por um momento difícil. Aí você tem uma discussão em família. Enfim, gente, são coisas diversas do dia a dia. E se você for parar pra ver a base e sustentação pra essa maioria dos desafios diários, é como a gente consegue suportar isso. Tem gente que cai. Tem gente que desiste. Uma coisa tá ruim e acaba abalando a outra. Tem gente que consegue dividir. Não, eu tô muito bem no trabalho, a minha relação não tá legal. E não afeta. Mas tem gente que não. Que a pessoa é tão intensa. Que se ela tá ruim no trabalho, acaba afetando a relação. Ou vice-versa. E a gente precisa entender esse suportar do dia a dia, né? Você, Miguel, mas suportar é ter que aguentar alguma coisa que vem contra a gente? O que é que é o suportar? É o suportar, é o aguentar um peso. Suportar. Tem tanta forma de você poder traduzir essa palavra suportar. Ou traduzir esse sentimento. Tantos questionamentos. Você precisa suportar dores. Você precisa suportar decepções. Mas quantas pessoas suportam conviver com alguém por conta de um monte de desculpa? Ah, eu tô aqui, eu preciso dessa estrutura pra viver ruim com ele, pior sem ele. Vai viver na vida de forma infeliz, suportando uma rotina que não faz bem. Ah, suporto porque eu tô esperando o momento certo pra dar a saída e pra resolver minha vida. Mas não faz nada pra esse momento certo chegar. Continua do mesmo jeito, com a mesma desculpa, com o mesmo sofrimento, com a mesma vida ruim. Não é assim que o pessoal faz? Porque ninguém é obrigado a suportar o que não tolera. Ninguém é obrigado a suportar chadiço, traição, ignorância, indiferença, sabe? Violência. Ninguém é obrigado a suportar. Trabalhador que é mal pago trabalha pra caramba, ganha uma mixaria. E não faz nada pra investir em si próprio. Vou estudar um pouco mais, vou fazer um curso de qualificação pra não tá trabalhando tanto e ganhando tão pouco. Não faz nada. Quer o quê? Que estala o dedo, uma mágica aconteça, uma luz caia do céu e enxerga um saco de dinheiro pra você. Não vai chegar. Mas Miguel, que eu já cheguei em casa seis horas da tarde tão cansada. Então não adianta reclamar. Cansa. Faz uma faculdade à noite, Miguel, mas eu vou morrer. Mas são quatro anos e depois você muda a sua vida. A vida da gente é do suportado, esforçado, mudar, de correr atrás. Sabe? Mulheres humilhadas nas suas casas, vivendo com maridos que são ignorantes, indiferentes, não estão nem aí. O cara só procura a mulher pra transar quando tá bêbado e a mulher tem que ser esse produto à disposição do cara. Mas ela tá ali por conta dos meus filhos. Eu estou aqui. E entenda, pessoal, é o preço que você paga por suportar determinadas coisas. E abrir mão de outras coisas mais como, por exemplo, prazer e felicidade. Existe uma outra concepção dessa palavra suportar. É ser capaz de suportar, segurar ou carregar alguma coisa. Quando você tem força física pra levantar, pra segurar, pra arrastar uma coisa. E o suportar de dar suporte? Tem a interpretação dessa palavra suportar de você dar suporte. De você ajudar a pessoa, de você auxiliar. E você tem isso. Às vezes você é uma pessoa que quando a outra pessoa quer uma ajuda, todo mundo corre pra você. Parece que você tem um ímã pra poder ouvir a pessoa, pra poder aconselhar a pessoa, pra poder dar um abraço na pessoa, pra poder ser aquela pessoa que tá ali à disposição. Mas parece que quando você precisa de alguém pra te dar um suporte, todo mundo some. Mas desaparece. Impressionante. Não é desse jeito, pessoal? Quando precisam de acolhimento, todo mundo corre pra você. Quando você tá sentindo dor, parece que todo mundo some. Ninguém consegue traduzir a sua dor. E não te dão o suporte que você quer. Então hoje eu quero que você entenda o seu momento. O que é que você vem suportando na sua vida. Pega de verdade mesmo. Se eu fosse você, até eu pegava uma caneta e um papel. E colocava de um lado as coisas que me deixam tristes, que eu tenho que suportar à força. Do outro lado as coisas que eu queria fazer, o que eu posso fazer. Quando você confrontar essas duas coisas, você vai entender. Que 99% do que te deixa triste, precisa de uma decisão sua pra resolver. Tem coisas que não, né pessoal? Não depende da gente. Tem coisa que depende de algumas circunstâncias. Que fogem a uma tomada de decisão individual. Mas muita coisa depende de você. Muita coisa. Suportar o que você não quer. Depende de você. Suportar uma pessoa que não te valoriza. Depende de você. Suportar a ignorância. Depende de você. Suportar um emprego que te paga pouco. Depende de você também estar disposto ou disposta a investir em você e sair dessa. Então eu queria que você pudesse avaliar a sua vida. O que tá bom, tá legal, eu vou fazer a manutenção. O que não tá bom, o que é que eu posso fazer pra mudar essa situação? E mudar. Você não precisa suportar um monte de coisa na sua vida. Gente, preste atenção. Eu vou dizer pela enésima vez. Daqui a pouquinho a gente vai embora. A gente vai embora. Daqui a pouquinho. Apaga a luz. O que é que você vai fazer nessa vida pra ser feliz até a luz apagar. Essa é a reflexão de Deus. Tá? O que é que você vai fazer na sua vida. E ponto. Pensa a respeito disso, tá bom? E boa sorte na sua vida. Felicidade 98 98 98 98 98 98 98